E pessoal, um dos jogos mais aguardados do mês foi lançado, The Last of Us Part 1, versão de PC. Eu tô com o meu aqui já baixando, inclusive pausei pra gravar o vídeo, pra não estar usando muita CPU. Graças a Sony, né, a gente teve acesso ao jogo, vou estar liberando o vídeo de teste de benchmark depois, na 1650, também na 3060, assim que terminar de baixar aqui, então fiquem ligados. Só que, algo tá chamando bastante atenção, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo aqui comentando com vocês o desempenho dos jogos, né, antes de testar por si, mas esse aqui em especial eu tive que fazer porque é um dos jogos que eu tô mais ansioso pra jogar esse mês, e ele tá com bastante problema. Pra quem já assistiu os vídeos aqui do canal, esse último aqui em específico foi a mudança dos requisitos mínimos que o The Last of Us sofreu, né, mais ou menos na parte da CPU, e a gente teve a confirmação do estúdio que fez o port da versão de PC, e não foi a Nexus. Nesse vídeo aqui eu já tinha atentado vocês a uma preocupação do desempenho do jogo. Dito e feito, se você acessar, na verdade não precisa nem acessar aqui o painel de discussões, aí sim, mas a gente vai ver aqui alguns comentários que a galera tá colocando no fórum, mas tem muita, mas muita gente mesmo reclamando da performance, e aqui não entra, ah beleza, o PCF tá fraco, você tá tentando jogar em um requisito que não é recomendado, não é mínimo, mas não, até mesmo o pessoal com requisito acima do recomendado tá sofrendo com o jogo. A Iron Galaxy, que foi o estúdio que fez o port da versão de PC, né, infelizmente não foi a Nexus, eles já tinham feito o port do Uncharted, e no Uncharted também, no lançamento, teve bastante problema, e no The Last of Us, um dos jogos mais importantes da Sony, como eu disse nos últimos vídeos, deveria ter vindo por parte da Nexus, justamente porque os caras já tem experiência de tá fazendo port, né, pra versão de PC. Mas não, infelizmente na Nauri Dogs, a Playstation, a Sony, não sei o que é que deu, eles colocaram na mão da Iron Galaxy, e infelizmente eles entregaram o jogo abaixo, mas muito abaixo mesmo, das expectativas. Então, tudo que eu falei de requisito mínimo, e o que tá aqui, né, de requisito mínimo, se você acessar aqui a loja, e vir aqui no final, requisito mínimo e requisito recomendado, esqueçam. Isso aqui você não vai conseguir tá colocando o jogo em 1080, 60 FPS nesse requisito recomendado, você não vai tá conseguindo rodar o jogo no mínimo, também com esses requisitos aqui mínimos recomendados, porque o jogo ele tá com a otimização muito ruim, então mesmo o pessoal que tá com requisito mínimo, mesmo o pessoal que tá com requisito recomendado, tá reclamando. Resultado disso, é se a gente voltar aqui no fórum ter discussões, inclusive tem uma galera boa, tá jogando, né, mais de 30 mil pessoas. E se a gente ver aqui alguns postagens no fórum, daí sim, a gente vai ver que algumas pessoas estão reclamando demais, né, pior porte que eu já vi de um console em anos. Ele falou aqui, comparou, na verdade, com Resident Evil 4 remake, tem praticamente o mesmo gráfico, e também teve um desempenho não tão bom, mas a questão é que parece que o Dallas Douglas, né, tá usando aqui 32 GB de RAM, usando a CPU em 100% direto, e tá levando aí duas horas pra construir a compilação de shader, né, aquela compilação inicial que a Direct TX 12 tem. Lembrando que, se você for comparar, duas horas pra compilar todo o shader do jogo, é mais que, sei lá, o triplo, se você for colocar o jogo do jogo no emulador, pra quem joga no RPSS 3 também tem um tempo, o loading de compilação de shader, não deve durar mais que alguns minutos, mas parece que na versão de PC do jogo, tá demorando mais que na versão do emulador. Obviamente, o emulador de Playstation 3, né, que a gente tá falando de um jogo já nativo de PC. Então, tem aqui mais algumas pessoas, né, concordando com o comentário desse cara aqui, descendo mais aqui, ó, é só comentário falando mal do port do jogo. Então, isso tá muito ruim. E outro problema é esses crashes aqui. Então, tem muita gente que tá tendo crash no menu, tá tendo crash depois que compilou o shader, tá tendo crash a cada 15 minutos, esse aqui tem crash a cada 30 minutos. A configuração dele é um RTX 3080 AMD Ryzen 7 5800XD 3, né, X3D, 32GB de RAM, e também tá usando o jogo no SSD. Ou seja, ele tem um requisito aqui acima do recomendado, e mesmo assim, ele ainda tá tendo problema com o desempenho do jogo. A gente vê lá na página da Steam, o jogo, ele tá com as críticas muito negativas, tem 36% aqui de aprovação em mais de 1700 análises. Lembrando que quando ele foi lançado, foi mais ou menos ali por volta do meio-dia, essas críticas, né, elas estavam muito positivas. E do nada, a galera começou a tá terminando a compilação de shader, então demora um pouquinho, o pessoal tava levando duas horas pra compilar os shaders. Então, depois de compilar o shader, a galera viu que o jogo não tava aquela otimização toda. E nos comentários mesmo de reviews, o que é que o pessoal tá falando aqui do Geralt, né, ele falou que o jogo é bonito, mas a otimização tá ruim. Inclusive, o Geralt, ele tem um canal, o Geralt Benchmarks, que eu recomendo vocês estarem assustando lá. Ele vai, ele provavelmente vai postar o vídeo de review dele depois, né, lá de desempenho. E outro comentário aqui, né, parabéns, a Sony, acho que se decidissem fazer o Porsche do Bloodborne em 15 FPS, acho que seria melhor. Então, ele tem, tá com 100 plan de uso no lobby, ou seja, no menu, 81 graus na GPU com 1% de uso. Nossa, isso aqui é muito alto. A GPU praticamente não tá sendo usada e tá com muita, a temperatura é elevada. E, além de crachar o jogo, literalmente, vai scrollar nas configurações. Então, tem muito problema aqui também. Desigualando a CPU e GPU no menu, o Plano 2023 rolando construção de shader em game, nem conseguiu jogar ainda, esperar uma atualização. Então, otimização essa, otimização lixo, não comprem, sujeito a alterações, né, o Porsche mais pouco que fizeram de 6 GB de VRAM no mínimo, é sério. Nem com a RTX 2060 tá dando conta com esse lançamento. Então, é complicado, galera, complicado, muita gente com problemas, até na gringa também, o pessoal não tá reclamando do Porsche. É que não é só esses comentários brasileiros, mas apenas 36% de análises positivas é muito pouco. Então, mais de 70% do pessoal aí não tá recomendando o jogo. Resultado é que, mesmo tendo muita gente jogando nesse exato momento, provavelmente esse aqui seja o pior lançamento em questão de análise, em questão de performance, e em questão do público em si, né, de reclamar demais. Nem o Horizon Zero Dawn, né, que foi o primeiro jogo que eles lançaram, teve tanto problema de reclamação de compradores de usuários. E é o que eu falei em uns vídeos atrás. Esse aqui é um dos jogos mais importantes da Sony, eles tinham que lançar um jogo relativamente bom, até porque os caras, eles não são novos nisso, né, não é o primeiro jogo que eles estão portando pra PC, e eu acho que eles não aprenderam. Mas, provavelmente, foi muito por conta da otimização, né, da Iron Galaxy. Os caras, eles consertaram com o Charter depois de um tempo, mas mesmo assim demorou demais. E agora eu tô vendo, pessoal, com relação ao vídeo de teste, né, de desempenho. Eu ainda não terminei de baixar, tá baixando aqui. Eu acho que eu vou aguardar sair algum update, eu não sei vocês, se vocês quiserem que eu faça o teste de comparativo de benchmark, né, aqui na 1650, eu lanço. Depois de terminar de baixar aqui, editar o vídeo, enfim, eu lanço. Só que eu não sei, tô pensando aí de esperar sair algum update pra ver se corrigem esses problemas de crash, ou corrigem o uso alto da RAM, né, porque pede um mínimo de 16, mas mesmo 16 GB de RAM, infelizmente, parece que não tá dando conta. Aqui no PC, a gente também tem 16 GB, e depois que o pessoal fala que tá usando quase 30 GB de RAM, e também a imagem, né, de 4 GB de RAM, já fiquei bem receoso de gravar esse vídeo pra vocês, mostrar o desempenho. Eu acho que esse daqui deve ser um port nível Wild Hertz, pra quem viu o vídeo aqui do canal do Wild Hertz, sabe que eu não peguei nem 30 FPS no Ultra Low. Então, o The Last of Us tá encaminhando muito nisso, né, ainda tenho que dar uma olhada em algumas gameplays, mas do que eu vi de testes que o pessoal já lançou, né, a 1050 mesmo, que é um dos requisitos que você pode tá, né, eu acho que eu tava nos requisitos mínimos aqui, uma 1050 Ti, de 4 GB de VRAM, a 1050 tava pegando médio ali, abaixo dos 30 FPS no Low, utilizando o FSR, em alguns testes de desempenho que você vai encontrar no YouTube. Então, nem a 1050, que é até um pouco mais fraca que a 1050, tá conseguindo dar conta no requisito mínimo. Então, esse é um problema aí, comenta aí o que vocês acham desse port, se vocês estão jogando, se vocês já compraram, pediram reembolso, enfim, comenta aí a experiência que vocês estão tendo com o jogo. E cabe um adendo aqui, pessoal, que o jogo era pra ele ter sido lançado no início do mês, só que a Naughty Dogs, né, pediu umas semanas extras aí de adiamento, então eles acabaram lançando aí próximo do Resident Evil 4, que é agora no dia 28 de março, o jogo. E, segundo eles, de acordo lá com o comunicado, essas semanas extras foram pra polir o jogo, pra entregar a melhor experiência possível dentro dos padrões de qualidade, né, que os jogadores poderiam estar esperando de um lançamento na Naughty Dogs. Infelizmente, parece que essas semanas extras aí não surtiu muito efeito, porque o jogo, ele veio, né, como vocês viram aí, as análises e também os comentários dos usuários, não veio muito bem recebido, né, tá bem otimizado, conforme a gente poderia estar esperando. Imagina se eles tivessem lançado esse jogo na data que era pra ele ter saído, qual seria a bomba que eles iriam estar entregando aqui em nosso colo. Como eu falei, assim que terminar de baixar, eu aviso vocês, eu gravo aqui os vídeos de teste de comparativo e ver, né, se o jogo tá rodando bem ou não. Mas, infelizmente, né, infelizmente, esse vídeo aqui do Porsche pode ser um desastre, acabou se confirmando, eu não queria que ele se confirmasse, porque era um dos jogos que eu estava mais ansioso pra jogar. Esse ano, até depois da série, e depois dos últimos lançamentos que a Sony teve no PC, eu achei que viria relativamente mais bem otimizado, mas, pelo visto, infelizmente, não deu. É isso, se gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreveu, para que o canal vire membro, nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou! Tchau, tchau!